Olá, crianças, tudo bem? Mais uma aula de Arte no Ar. E para nossa aula de hoje, vou precisar que você separe apenas o material que a gente já tem usado. O caderno de escrever, o caderno de desenho, as folhas que você tem usado, enfim. E os lápis, lápis de escrever, lápis de cor, de cera, o que você tiver para colorir. Vou dar um tempinho para você organizar o seu material e a gente já começa a nossa aula. E assim ficou pronto. Tudo certo, então, crianças? Podemos começar? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando de diversidade musical. Só que hoje a gente vai pensar no Brasil como um todo, na grande diversidade desse país imenso que a gente vive. E cada região tem uma diversidade, tem uma característica diferente. Você consegue, olhando o mapa, identificar onde está o Brasil? Lembra que eu falei para vocês que com o passar do tempo a gente vai olhando os mapas e vai associando e ficando um pouquinho mais tranquilo, aprendendo um pouquinho mais. Então, se você acertou ali, vou começar a flechinha, ali está o Brasil e a gente deu uma ampliada ali no Brasil, nesse mapa todo colorido do Brasil. Então, nesse mapa colorido e com cores diferentes, eles estão marcando ali as regiões do Brasil, né? E a gente pensar que esse país tão grande, tão diverso e com tantas regiões e com a influência de tantas pessoas que vieram de lugares tão diferentes. E que contribuem para a nossa cultura, para a nossa cultura, o jeito de falar, o jeito de se vestir, as coisas que a gente come, as coisas que a gente fala. E, claro, as nossas músicas, as nossas tradições musicais, que em cada lugarzinho aí desse mapa tem as suas características, tem o seu jeito de ser. Essas influências, quando a gente fala, tem de várias formas que aconteceram. A gente pode pensar, por exemplo, na influência europeia que veio com os povos que colonizaram aqui o país. Também tem influência dos povos que vieram escravizados da África e trouxeram com eles, por mais que eles tenham vindo só com a roupa do corpo, mas eles trouxeram a cultura e isso ninguém tira de ninguém. Isso é uma riqueza pessoal e de um povo, então isso ninguém tira de ninguém. E quando eles vieram para cá e trouxeram toda essa diversidade cultural, isso contribuiu e muito na riqueza musical que nós temos no país hoje. Ah, mas aqui nós tínhamos também os indígenas que já moravam aqui e cada um deles também com a sua sonoridade, com o seu jeito de trabalhar com a música. Então, dessa mistura toda e com o passar do tempo e com outros povos que vieram para cá, nossa, que riqueza cultural que gerou aqui do país. Então, se a gente for estudar tudo isso, a gente fica horas e horas falando dessa riqueza cultural. Mas hoje a gente vai falar só um pouquinho para a gente entender, então, como é que ficou essa misturinha gostosa aí e como é que isso chegou perto da gente também. Um dos ritmos mais famosos, tanto aqui no Brasil quanto vendo do Brasil para o mundo, é o samba. E o samba é um desses ritmos aí que se originou, dessa mistura, do pagode, dos batuques, enfim, de toda essa miscelânea aí, dessa mistura gostosa, acabou gerando o samba. Só que para o samba ficar famoso, teve que ter também um progresso aí da tecnologia, da tecnologia da época. Esse que vocês estão vendo aí na imagem da tela de vocês é um compositor chamado Ernesto dos Santos, Mas o apelido dele era Donga. E o Donga, junto com outras pessoas, com outro grupo de amigos, que sempre faziam as rodas de samba e brincavam, de tocar e cantar e dançar, teve um certo dia que ele fez uma composição, um samba, e esse samba foi gravado, foi o primeiro samba que foi gravado e que foi divulgado para as pessoas. Mas para divulgar esse samba, sabe como é que ele chegou até as pessoas? Através do rádio. É, esse aparelho que vocês estão vendo aí na tela é um rádio, um rádio antigo. Inclusive, esse ali, o primeiro ali que vocês estão vendo, é o primeiro rádio que chegou aqui no Paraná. A gente consegue enxergar ele, consegue ver esse objeto no Museu da Imagem do Som, o MIS, aqui do Paraná. Aliás, fica a minha dica para vocês visitarem o MIS e conhecerem toda essa história de como é que a evolução do rádio aconteceu até chegar aos dias de hoje. É bem interessante a história para a gente conhecer, como é que as comunicações foram evoluindo ao longo da história. Bom, voltando a falar do Donga, ele escreveu um samba que foi o primeiro a ser gravado e que virou disco e que chegou nas rádios. E o nome desse primeiro samba era Pelo Telefone. E esse samba é um clássico porque ele gerou, então, é um marco na indústria da música brasileira. Vamos ouvir um trechinho? O chefe da folia pelo telefone manda me avisar E com alegria não se questione para se brincar O chefe da folia pelo telefone manda me avisar E com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 deixa as águas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste, seja capaz e terás Ai, 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 deixa as águas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste, seja capaz e terás Tomara que tu apanhes, não torpes a fazer isso Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço Então, diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir. Então, esse ficou um samba muito famoso aqui no Brasil E foi um marco, então, como eu falei, na indústria da música brasileira. E, claro, quanto mais as pessoas iam comprando rádios, mais elas começavam a ouvir. E esse mercado se abriu e as pessoas começaram a escutar outros grandes nomes da música brasileira. Com o passar do tempo, né, na década de 50, surgiu, então, chegou aqui o Brasil, a televisão. Olha lá como é que era uma televisão antiga, lá, ó. Como vocês estão vendo na imagem. Também temos exemplares de televisões antigas lá no Miss. Fica a dica para vocês irem conhecer. Só que com a chegada da televisão, mais pessoas começaram a adquirir esse aparelho e mais também a indústria da música começou a se difundir pelo país afora. E grandes nomes da música começaram a aparecer também, como Tom Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque, a Jovem Guarda do Roberto Carlos. Enfim, grandes nomes da música que também transitaram entre o rádio e a TV e acabaram ficando muito famosos porque a televisão impulsionou a carreira desses grandes artistas que também fazem a história da música brasileira. E hoje em dia, né, como a gente tem informação, a informação chega na palma da nossa mão através da internet. E com essa evolução toda desses aparelhos e chegando hoje na internet, a gente consegue perceber o quanto a tecnologia evolui e para onde será que ela vai, né, com tantas coisas. Porque todas essas informações que eu passei para vocês, que antigamente as pessoas recebiam só no rádio ou só na TV, hoje a gente consegue acessar com um clique na palma da mão. E todas essas informações estão muito próximas da gente. Basta a gente saber procurar para saber aprender e conhecer. Então, pensando nesse acesso pela internet que permite que a gente tenha toda essa diversidade na palma da nossa mão, eu trouxe para vocês conhecerem aqui um vídeo que eu encontrei justamente na internet. O trabalho de uma pesquisa de alguns músicos que trouxeram para a gente aqui uma pesquisa sonora também. Nesse vídeo, eles vão apresentar a sonoridade dos instrumentos que são do samba, né, que tem lá aquela a ver com a roda de samba que acontecia lá, principalmente no Rio de Janeiro, que é o berço, né, de onde nasceu o samba. E aqui eles vão mostrar também os instrumentos regionais, vão mostrar o violão, a viola e a sanfona ou o acordeon. Mas eu não quero que vocês pensem muito nisso, eu quero que vocês aproveitem a sonoridade desse instrumento e como é gostoso ouvir. Esse vídeo se chama Samba Amachichado, porque o machixe foi um dos sons que influenciaram também a construção do samba. Vamos ouvir? Samba Amachichado, 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 E eu fico imaginando como é que eram mesmo essas rodas de samba, como é que as pessoas se reuniam na casa de alguém, e conversando, e brincando, e comendo, e se divertindo, e como isso contribuiu de tantas formas para a música brasileira. E eu me lembrei também de um outro grande artista que também trabalhou com essa ideia da composição com samba, que era também sambista, que também era compositor, que é o Heitor dos Prazeres. Só que aqui na nossa aula ele não vai entrar como compositor, ele vai entrar como pintor, porque junto com essa característica que ele tinha de trazer a música, de tocar, de cantar e de compor músicas, ele também pintava, ele foi um autodidata, ele aprendeu a pintar sozinho, e ele pegava lá suas chitas, os pincéis e criou um estilo próprio de pintura. Mas o interessante disso tudo aí é que ele, quando ele pintava, ele retratava justamente essas pessoas que estavam lá nas rodas de samba, na vida da comunidade que ele conhecia, os hábitos das pessoas, e então ele produziu uma série de pinturas muito interessantes e que retratam justamente essa época em que ele viveu. E essa cultura do samba aí fez com que ele também fundasse duas escolas de sambas bem importantes lá do Rio de Janeiro. Bom, vamos ver, a pintura dele é desse estilo aqui. Essa que vocês estão vendo se chama roda de samba, peguei, né, não por acaso, mas é porque nós estamos falando de roda de samba, e essa ele pintou em 1965. E reparem no estilo que a pintura dele tem. Primeiro que ela é muito colorida. A cor é o primeiro detalhe que a gente nota aqui. Segundo detalhe, todas as pessoas que ele está colocando na tela, que ele pinta na tela, ele sempre consegue colocar com essa ideia de movimento. É como se a gente escutasse o samba tocando e as pessoas ali estivessem dançando e cantando ao mesmo tempo. Outra característica bem importante que a gente bate o olho e já sabe que a obra é a do Heitor dos Prazeres. Todas as pessoas aparecem com a boca muito bem desenhada e sempre o rosto voltado para cima. Então, essa característica, esse jeito de pintar, esse jeito de desenhar, acabou ficando a marca registrada do Heitor dos Prazeres. Todos os quadros dele são assim. Então, a gente consegue perceber e ver que ele criou uma estética pessoal. Ele criou um jeito pessoal de trabalhar e de retratar a arte dele. E ele é muito importante também. Falando ainda em roda de samba, me lembrei de uma outra artista. A Nilce Carvalho. Não, a Nilce Carvalho não pinta, mas ela toca muito bem. Aliás, a trajetória dela é muito interessante nesse mundo aí, nesse universo do samba, das rodas de samba, e que ela também pesquisa os ritmos que formaram a música brasileira. A Nilce Carvalho, ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela está agora com 52 anos e atuando muito no universo da música brasileira. E a história dela também se aproxima um pouquinho da história do Heitor dos Prazeres, porque ela também é uma autodidata. Uma pessoa que aprende sozinha, que aprende lá porque ela ficou curiosa, ela queria aprender alguma coisa, queria saber como é que funcionava e foi atrás. Só que ela começou muito pequenininha, com 5 anos de idade. Diz uma história que ela, quando ela tinha essa idade, ela sumiu. Um dia ela sumiu. E o irmão mais velho dela foi atrás e a encontrou, adivinha onde? Numa roda de samba. Só que ela não estava ali só escutando a roda de samba, ela estava tocando o cavaquinho. E a partir dali, então, a carreira dela deslanchou. Ela começou a tocar, estudar, e ela acabou aprendendo a tocar outros instrumentos também, como o bandolim e o cavaquinho, como vocês estão vendo ali na imagem. Então, o bandolim é um desses instrumentos, o que está do lado esquerdo da tela de vocês. E o cavaquinho é o que está à direita. Para vocês terem uma ideia da sonoridade desses instrumentos, eu trouxe aqui para vocês escutarem, então, um trechinho de uma música tocada no bandolim. Percebam que som gostoso que tem e como ele é característico das músicas brasileiras também. Esse que vocês vão ouvir, esse trecho da música que vocês vão ouvir, é do Jacó do Bandolim, outro grande nome da música brasileira. Música 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 Então, veja o que som gostoso que tem o bandolim, né? E como a Nilze, já pequenininha, já aprendeu a tocar sozinha esse instrumento tão interessante. E também tem o cavaquinho. Para vocês escutarem a sonoridade do cavaquinho, eu trouxe para vocês, então, uma música da Nilze. E vocês vão perceber ela tocando esse cavaquinho junto com outros instrumentos ali que vão aparecer, que também fazem parte dessa cultura do samba. Aliás, é bem interessante pensar que esses instrumentos pequenos, leves, são fáceis de carregar. Então, acontecia muito isso nas rodas de samba. Os artistas saíam de um lugar para o outro, levando seus instrumentos e continuavam a festa, continuavam as composições, continuavam produzindo cultura e produzindo arte. Então, agora, com vocês, a Nilze Carvalho. Música Música E quem vai duvidar, me diga quem pode negar, não vi você me requebrar. Música E quem vai duvidar, me diga quem pode negar, não vi você me requebrar, não vi você me requebrar, não vi você me requebrar. Música E quem vai duvidar, não vi você me requebrar, não vi você me requebrar. Música Música Muito bem. Agora, a gente vai pensar numa característica bem interessante da música brasileira, que é falar sobre as coisas nossas, as coisas do nosso dia a dia, as coisas que fazem a gente ser quem é, né? Independente do lugar, independente da região que a gente mora, sempre vai ter coisas que caracterizam esse lugar, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Essa música que vocês vão escutar agora da Nilze, que foi composta pelo poeta Riachão, é uma música que ela faz um retrato da Bahia. A Bahia, a gente conhece por muitas coisas de TV, na TV ou na internet, o colorido, o povo festeiro, o povo alegre, mas tem algumas coisas que são características e que viraram aí, como a gente vai ver na música, o retrato da Bahia. Na letra, ela vai cantar pra gente sobre o elevador Lacerda. Já viram falar do elevador Lacerda? É um ponto turístico muito famoso lá de Salvador, que é a capital da Bahia. E esse elevador, então, ele liga uma parte baixa da cidade à parte alta. Não tem como chegar de outra forma, ou até tem, mas é um caminho mais difícil. Então, esse elevador é o que liga duas partes muito distantes da cidade. E é, então, como eu falei, um ponto turístico dessa cidade. Junto com isso, vai aparecer também o tempero, as comidas que as baianas vendem na rua, que é uma característica cultural da Bahia também. Então, tudo isso vai virar o tema dessa música, que se chama Retrato da Bahia. Vamos ouvir? Quem chega na praça Cairo, olha pra cima, quer que vê? Vem o elevador Lacerda, que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. Alegria, coisinha, gostosa de entender. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. E chega na praça Cairo, olha pra cima, quer que vê? Vem o elevador Lacerda, que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. Lá na rampa do mercado, saverinha, parrotado. Muito fruto em bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. A cara já é ruim, é o retrato fiel da Bahia, a paiana vendendo. Alegria, coisinha, gostosa de entender. Muito bem. Então vocês perceberam aí nessa música, gostosa de ouvir, né? Que tem então o que tem lá na Bahia, o que caracteriza esse lugar e por que isso virou letra de música. Então agora eu vou convidar vocês pra fazer a nossa atividade. Você vai pegar aí o seu caderno, seus lápis, lápis de escrever, lápis de cor e você vai fazer uma lista. Uma lista com bastante coisas. Pensa bem. Uma lista que caracteriza coisas do lugar onde você mora. Da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, quem sabe até da sua casa. Características que você tem aí. Você vai ter que ser muito observador e muito criativo. Mas às vezes nas coisas mais simples é que estão as coisas mais interessantes. Então veja aí você vai fazer essa lista. Pode ser escrita, pode ser com desenhos, pode ser os dois se você conseguir. Então agora vou dar um tempo pra você fazer toda essa lista com bastante detalhes. Vamos lá. 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 Então. Então, que interessante né, e realmente retratou aí muito bem o que a gente vive na nossa cidade. Então agora é hora de você desenhar. Desenhe aí o que você escutou e o que mais chamou a atenção da letra dessa música. Vamos lá? 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 Muito bem, eu acho que o desenho de vocês ficou incrível. Quem quiser pode mandar a foto para eu poder observar o trabalho de vocês. E eu não poderia deixar de terminar essa aula sem falar de Pixinguinha. Do grande músico, que é o Pixinguinha. Que é o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. Ele foi instrumentista, que é o Pixinguinha. E o Pixinguinha, que é o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. E o Pixinguinha, que é o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. Meu coração, que é o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. E o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. Meu coração, que é o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. E o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. E o Pixinguinha, que é o Pixinguinha. Vem, 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 vem. Vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus. Vem, 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 Não sei porquê A ti feliz Meu coração Então gente, essa aula foi um breve passeio musical Apenas uma pincelada Num universo que é imenso Uma vastidão Mas eu espero que vocês tenham entendido Que a nossa cultura, a nossa música popular brasileira É uma riqueza que nós temos E que nós precisamos conhecer Espero que vocês tenham gostado E até a próxima